Meu boa noite, Presidenta. Dizendo boa noite, estendo meu boa noite aos nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, que sempre nos atendem com o seu trabalho. Quero aqui, primeiramente, dar meus sentimentos também à família Valde, também ao senhor Valdete, que Deus fortaleça cada um dos corações de vocês, no qual vários vereadores aqui citou, que pessoas que sempre contribuíram com nossos guairenses. Também quero aqui deixar meu posicionamento sobre a FUNAI, esse trabalho que estamos fazendo em nossa cidade, fazendo um estudo técnico sobre a demarcação de terra. Dizer aos agricultores, os munícipes da área urbana, que eu também sou totalmente contra essa demarcação de terras. Não somos contra os índios, mas sim contra a demarcação de terras. Porque o agricultor, igual vários vereadores aqui citou, que está ali há anos, em cima da sua propriedade, produzindo para que haja o desenvolvimento dessa cidade, desse país. Dizer que sou solidário os agricultores, e, igual os vereadores falaram, nós temos que nos unir e fazer de tudo para que isso não aconteça. Por enquanto, foi suspenso esse estudo que estavam fazendo em terra roxa e na cidade de Guaíra. Mas o nosso medo é igual a vereadora Elza também citou, que essa semana tem os trabalhos dos deputados lá, passando isso aí, volta e tudo a normalizar isso aí. Então, esse é o medo da gente. Dizer, queria fazer uma cobrança do Luiz aqui, tenho, igual a vereadora Elza, acho que já fez indicação, moradores da Vila Velha, vêm cobrando ali, que tem várias bocas de lobos que estão entupidas ali. E gostaria que passaram a lama asfáltica em cima, e foi encobertada, e agora com essa chuva que tem dado aí, tem várias casas que têm sido alagadas, porque não tem onde a água escorrer, e vai se estendendo para dentro de suas casas. Na rotatória da Vila Alta ali, que dá continuidade à Avenida Jorginho Zé Balas, onde tem a pista ali do ciclista, e o pessoal fazer caminhada. Queria ali que eles dessem continuidade, fazer ali onde passa o ciclista, e o pedestre, porque ali não tem, esse dia quase que eu presenciei um acidente ali, vem uma senhora de bicicleta, e quase que um carro pegou. Então, gostaria que o Luiz, juntamente com sua equipe, fizesse dessa continuidade, igual às rotatórias aqui em frente ao CAM, a KBF, e aqui na Duque de Caxias. Também gostaria de convidar a todos os guairenses, pessoas da cidade vizinhas, que participassem desse torneio de pesca, que a Marli, juntamente com a equipe aí do Secretaria do Esporte, Lazer, estão trabalhando para que esse torneio de pesca aconteça. Eu sempre lutei, assim, para que esse torneio de pesca voltasse a acontecer na nossa cidade, e graças a bom Deus, isso está acontecendo. Tanto é que vêm pessoas do Paraguai, do Mato Grosso do Sul, tanto é que esse dinheiro, não sei se é totalmente 100%, mas uma grande maioria é para o hospital Assiste Guaíra. Também, igual o vereador Sandro citou, o prefeito tem se empenhado muito, não tem medido esforço para trabalhar, buscar recurso, só que as coisas também não estão acontecendo. Estão ainda atrás de recurso, ainda atrás de recurso, mas as coisas estão paralisadas. Então, tem que dar continuidade aí, cobrar dos seus secretários, esse é o ginásio do esporte, já era para ter soltado a licitação aí. Mais um minuto, Então, está na hora de começar, já está se passando dez meses aí, da gestão do Sr. Heraldo, está na hora das coisas acontecerem. Também, queria aqui, agradecer e parabenizar todas as pessoas, colaboradoras, voluntárias, que nos ajudou para que, todo ano a gente faz uma festa para as crianças, e ontem aconteceu, foi meia depois do dia da criança, mas aconteceu, foi uma bela festa, queria agradecer todas as pessoas que nos ajudaram lá. E seria isso hoje, dizer o meu muito boa noite a todos, que todos voltem para casa, com Deus, que Deus o acompanhe. Obrigado.